O que tem mistério? Todo aquele amor foi jogado fora Te dei valor, mas tu pagou com ingratidão E só foi momento e deu a hora Toda hora era briga, todo dia confusão Mas eu caí na conclusão E só agora foi cair a minha ficha Vida de casada é bom Mas te confesso que solteiro É melhor ainda Nem queria te falar Nem queria te dizer Quem suas amigas tá fazendo melhor que você Nem queria te falar Nem queria te dizer Quem suas amigas tá fazendo melhor que você O daquele amor foi jogado fora Te dei valor, mas tu pagou com ingratidão E só foi momento e deu a hora Toda hora era briga, todo dia confusão Mas eu caí na conclusão Mas eu caí na conclusão E só agora foi cair a minha ficha Vida de casada é bom 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 Vida de casada é bom